Os animais de estimação deixaram o quintal para viver dentro das casas. Hoje são considerados como membros da família, por isso recebem alimentação e cuidados especiais. Esta proximidade tem contribuído cada vez mais com o aumento da expectativa de vida dos bichinhos. A relação entre humanos e pets já não é a mesma de alguns anos atrás. Os animaizinhos que antes eram vistos apenas como bichos de estimação, hoje são considerados como membros da família, com direito a cuidados especiais. Antigamente, no meu tempo, no seu tempo, nos nossos avós, nos nossos pais, os cães eram o quê? Ficavam para proteção no quintal da casa, ou ficavam ali errantes, soltos por ali. Hoje em dia não, os cães são membros da nossa família. Então estão dormindo conosco, estão passeando conosco, estão viajando de avião conosco. A mudança de comportamento dos donos é positiva. Hoje, eles tomam vários cuidados, como alimentação, bem-estar e segurança. O resultado de tudo isso, somado ao avanço da medicina, é a maior expectativa de vida para cães e gatos. Frequentemente, estes pets têm sido diagnosticados com doenças características do homem, como câncer, alergias e diabetes. Problemas que sempre existiram, mas que agora são identificados de forma precoce, o que leva a tratamentos preventivos e que aumentam significativamente as chances de cura. Nós temos desde alimentação, alimentações extras de tratamento para um diabético, para um animal que tem um problema intestinal, renal, hepático, assim como medicamentos que podem proporcionar uma nutrição, até mesmo uma sobrevida maior para esses animais. Medicamentos para a própria insulina específica dos cães, nós temos medicamentos para aumentar a imunidade, para aumentar a produção das células sanguíneas, enfim, muitos produtos, muitos medicamentos que nós, médicos veterinários, podemos indicar para os nossos pacientes. Esta é a Melissa, que tem 12 anos de idade e sempre recebeu acompanhamento veterinário. Há cinco anos, foi diagnosticada com diabetes, o que o Cássio percebeu de diferente, que ela bebia muito mais água que o normal. Eu acredito que você, observando o animal, estando mais próximo dele, e observando efetivamente qual é o comportamento do animal, você consegue fazer uma identificação já e transmitir isto. Hoje, a Fox Paulistinha recebe doses de insulina duas vezes por dia e come apenas ração especial para controlar o peso e a doença. No que depender do tutor, os cuidados vão continuar para que a companheira fique mais tempo com a família. É um cachorro que normalmente chega a 15, 16 anos, ela está com 12, vai fazer 12 anos agora em janeiro. Então, acho que vamos cuidando dela direitinho.